Salve, salve E aí galera, beleza? Vamos testar essa maravilha Rapaz do céu Não tava aguentando mais Ansiedade Eu digo pra vocês A mão chega, tá tremendo E vamos que vamos Novo jogo, configurações Tudo ok Não tenho o que mexer, cara Eu quero jogar, só isso Olha a cara do homem, velho Olha a cara, vamos que vamos Uhul Novo Ah, vamos balanceado Quero uma história, uma experiência Balanceada Quero um desafio, quero o modo de Dificuldade Quero o gol de off-air Não, eu quero balanceado Quero curtir bem mesmo Vamos que vamos Ah Que delícia de jogo, velho Não aguentava mais Que delícia de jogo Meu primeiro contato com o God of War novamente, apertando o R1 Muitas cabeças vão rolar Que que é isso, mano? Essa Achei um pouco Entra no barco, garoto Que que é isso? Meu Deus do céu, quanto tempo a gente esperou por isso Você quer que a tua mãe no barco? Sim, claro Meu amigo Quais a linda de se ver, cara Olha isso Opa, vou bater Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente Tudo está diferente Tente não pensar isso Sim, senhor Vamos lá Vamos lá Tentando Tentando Não Cara, o coração tá a mil, galera Tô aqui, mas olha Vou falar pra você Isso tá lindo demais Por isso que não entrei em nenhuma batalha ainda Olha isso, cara Ah, cheguei em casa Ah, cheguei em casa Eis que vejo minha mãe Eis que vejo meu pai Eis que eles me convocam 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 Não vou estar pronta Me conta o seu cabelo O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Desculpe. Não é assim. É que está ficando. É o mesmo. É o mesmo. Eu não disse nunca ser. O que sabia? Mostra-lhe. Agora? Sim. O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. Para cá. E vamos lá. Pai? Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai para a montanha? Depende de você. Cassia. O que você achou? Pegadas. Mas não de cedo. Vou procurar mais. Visão R para ao redor. Opções para acessar. Opções de câmera. Mais pegadas? É. Mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. God of War aqui galera. Agora é a sequência de eventos ocorridos, né? Do terceiro jogo. O título é um recomeço para a franquia. E leva a série para um novo mundo, né? Um novo mundo que seria a mitologia nórdica. Todos os jogos anteriores foram. Anteriores tinham como. O cenário é a mitologia grega. E Kratos, né? É. Retorna. Com o protagonista. E agora tem ao seu lado. O filho. Que é o camaradinha aí. Que está caçando. Então. Vamos que vamos. E vamos ver o que vai dar essa história aí. Segue junto. E vambora. Ah. Pressione. Bolinha para pular. Isso. Vambora meu amigo. Agacha esses servos aí. Vamos matar. Cara. Lindo demais, né? Bárcaro. Desculpa. Você está caçando o servo. Dá um apostando correto. Sim, pai. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abra espaço. Ativar o machado. L2. E R2. Eita. Nossa. O que aconteceu aqui? Uou. Haha. Coisa linda de se ver, cara. Calma, moleque. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Hum. Atrás. Ah. No arco. No arco. Você não está pronto. Para trás. Na batalha. Oh, o que que eu fiz? Ué, não vou apertar Uou, eles esquivam também Vou na porrada agora Cara, isso tá da hora Um para broquear Muito bom Despede, querido Rapaz do céu Rapaz Isso tá bacana demais Encontro pedras de saúde Recuperar, tá Recuperar a saúde Tem pra lá, não, mas eu não vou Eu vou seguir o roteiro aqui No início Em todo jogo, né Opa, eu lembro dessa ponte Ele entrou no velho tempo Mas a mamãe me proibiu Não, não é ela não Fazemos o que queremos Sem desculpas Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui Melhor chegar mais perto Eu fui caçar com a mamãe várias vezes Mas você nunca quis me levar Por que agora? Ela queria isso E... Estava na hora Ok Droga Droga Saúde Beleza Cara Cara, isso tá... Esse negócio Do machado Tá muito top Oh, não, cara Se arrumou pra cabeça Agora Não, cara Volta 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 Se você quiser dar uma finalizada mais bacana Eu acho É mais pra frente Vamos que vamos Tinha uma pedrinha pra recuperar a vida agora aqui, né? Fica pra cá, moleque Vou abrir essa porta Abaixo Ficou 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 Ainda não é Ficou Não, não está Ah Não Obrigado, meu querido Obrigado Não, não é Vamos retornar o machado Bacana, entendeu Cara, isso está muito bonito Espere meu sinal Relaxe Não veja como um animal É só um alvo Esvazie a mente Mantenha a mira e respire fundo Respire só Ótimo Boa, bora lá Bora lá Caramba Sua faca Não Termine o que começou Não, dá Eu E aí E aí Beleza Cara, está muito show isso aqui Isso aqui está lindo demais Uou Não, dá para mandar atirar a flecha Tentar continuar Beleza Ok Tá bom, me fala quando atirar Oh, que pancada Vai rolar Isso Tá levando É uma surra Lá do primeiro aqui E aí Pancada Caramba Caramba Eu Fica Achei uma pedrinha Daquela Achei uma pedrinha Sai daí, moleque! Sai daí, pô! Vai, moleque! Atira! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Rapaz, sai aí, moleque. Rapaz, o bicho ficou bravo ali. Rapaz, rapaz. Carrega essas furetinhas aí, vai. Rapaz. Olha as marcas, velho, que coisa linda. Olhe pra mim, garoto. Olhe pra mim. Uou, uou, uou. Você não está pronto. O que? Isso é sério? Eu achei o cervo. Provei meu valor. Como não estou pronto? Nós vamos pra casa. Não fico doente. Há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto.